Com relação à formatação dos documentos no Microsoft Word 2010 e à utilização da guia página inicial, o botão ilustrado tem como função letra A, numeração de parágrafos, letra B, numeração de linhas, letra C, numeração de páginas, letra D, marcadores de linhas e a letra E, marcadores de páginas. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a alternativa correta para essa questão? Observa bem esse símbolo e observa o que a questão disse, com relação aos documentos do Word 2010 e à utilização da guia página inicial. Então tem que ser esse botão dentro da guia página inicial, porque é o botão que importa dentro da guia citada. Eu vou pegar aqui o meu Word 2010 e vou mostrar para vocês passo a passo, certo? E aí a gente vai verificar qual a resposta correta. Aí está aparecendo o meu Word 2010 na tela. Eu vou diminuir um pouquinho a margem para vocês enxergarem melhor o texto que eu vou digitar a partir de agora. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e nós vamos digitar um parágrafo aqui começando com aulas e um texto qualquer que eu estou digitando aqui e um outro parágrafo, dê enter, começando aqui com o curso e um outro texto qualquer nesse segundo parágrafo, certo? Agora, olha só, pessoal, bem passo a passo. Primeiro eu vou selecionar esses dois parágrafos. Aí nós vamos clicar aqui na guia página inicial, porque ele pediu aquele botão dentro da guia página inicial. Na guia página inicial nós temos um grupo de botões chamado parágrafo e aquele botão citado na questão está aqui dentro do grupo parágrafo. Se chama numeração. O nome desse botão se chama numeração. Aí quando eu clico, percebe que ele aplicou numeração, não as linhas. Ele aplicou número 1 e número 2 porque ele está numerando os parágrafos. E é por isso mesmo que ele se encontra dentro do grupo parágrafo. Observa, na guia página inicial do Word nós temos um grupo chamado parágrafo e dentro do grupo parágrafo nós temos um botão chamado numeração. Se o botão numeração está dentro do grupo parágrafo, então obviamente ele é porque numera os parágrafos e não as linhas. Esse era o perigo da questão, portanto a nossa resposta aqui é a letra A de América. Esse botão chamado numeração que está na guia página inicial, ele serve para numerar os parágrafos, não serve para numerar as linhas, não serve para numerar as páginas, não é para aplicar marcadores de linha e nem marcadores de página, é para numeração de parágrafo. Por isso que ele está dentro do grupo parágrafo da guia página inicial. Então, nossa resposta é a letra A de América para essa questão. Agora, acompanha comigo um detalhe aqui, pessoal. Vem comigo aqui, deixa eu tirar essa numeração, desmarquei o botão numeração, certo? Vamos imaginar um outro tipo de questão. Essa aqui já está respondida, é a letra A de América. Essa aqui a gente já respondeu, certo? Mas vamos imaginar a questão perguntando se nós podemos escolher outros tipos de numeração que não só a numeração arábica cardinal que foi aplicada aí. Sim, podemos, quer ver? Eu posso, em vez de clicar diretamente no botão, eu posso clicar nessa setinha que aparece junto ao botão numeração e aí vem um painel e nesse painel eu posso escolher vários tipos de numeração. Não só a numeração arábica cardinal, como eu posso escolher aqui, por exemplo, a numeração romana. E se eu escolher agora a numeração romana, percebe que ficou 1, 2 com numeração romana. Então, quer dizer, o mesmo botão numeração que me permite escolher a numeração arábica cardinal tradicional me permite alterar também o tipo de numeração desejado aplicando, por exemplo, a numeração romana. Até mesmo letras eu poderia aplicar, porque se eu escolher aqui ABC, percebe que agora ele aplicou letras sequenciais como padrão para numeração. Isso é muito importante. É para isso que servem essas aulas, né? Quando eu pergunto, professor, eu estou errando as questões, estou caindo nas pegadinhas. Pessoal, fica tranquilo, porque esse é o momento de fazer as questões para dar o alerta, para que vocês estudem e não esqueçam mais. O mais importante aqui é justamente pensar que eu estou aprendendo, observa o olhar de vocês, que eu estou aprendendo agora, professor, e agora como eu caí na pegadinha, é muito provável que eu nunca mais esqueça. Porque quando a gente não cai numa pegadinha, a gente esquece. Mas quando a gente cai na pegadinha, a gente nunca mais esquece. Por isso é importante a gente fazer essas questões de correções de questões aqui. Agora, vamos continuar aqui, ainda tem mais explicações sobre esses dois botões aqui. Quer ver? Deixa eu tirar aqui essas numerações que eu fiz. Percebe que ao lado do botão numeração, ainda no grupo parágrafo, nós temos um botão chamado marcadores. Esse botão marcadores, porque a questão falava sobre marcadores também, né? Esse botão marcadores, quando eu clico, ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. Ele está marcando o início de cada parágrafo. O botão numeração é diferente do botão numeração. O botão numeração aplica numeração sequencial. E o botão marcadores, que vem antes dele aqui, aplica o mesmo símbolo no início de cada parágrafo. Por isso que isso chama botão marcadores. E eu também posso, se quiser, clicar aqui na setinha que aparece junto ao botão marcadores e escolher, então, um outro tipo de marcador como símbolo. Vou escolher o sinal de visto. Agora, o marcador não é mais aquela bolinha. Vou clicar na setinha aqui e vou escolher um outro símbolo qualquer de marcadores. Então, a gente pode ir alterando também o tipo de marcador que a gente deseja aplicar dentro do documento, né? Agora, percebe que a questão citava aqui até marcadores de linha, marcadores de página, numeração de linha, numeração de página. Ainda pegando aqui essa questão, a resposta desse botão era numeração de parágrafo. Mas o que vocês talvez, alguns sabem, é claro, né? Mas eu tenho que mostrar, existe sim, pessoal, também a numeração de linha. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente chega na numeração de linha também. Quer ver? Porque essa aí foi a numeração de parágrafo. Mas quando a gente clica na guia Layout da página aqui do Word, dentro da guia Layout da página, existe um botão chamado Números de Linha. Observa, estou mostrando para vocês, dentro da guia Layout da página, no grupo Configurar Página, nós temos o botão chamado Números de Linha. E aí a gente clica nesse botão e escolhe um padrão de numeração de linha, como, por exemplo, o contínuo ali, ó. E aí eu clico e ele aplicou uma numeração de linha no meu documento, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim ele está numerando as linhas. Portanto, esse aqui não é o botão de numeração de linha, essa era a numeração de parágrafo. Mas existe sim numeração de linha dentro do Word. E para achar essa numeração de linha, eu tenho que clicar na guia Layout da página. Dentro do grupo Configurar Página, eu encontro o botão Numeração de Linha. E ali eu vou aplicando a numeração de linha de acordo com a minha necessidade. E a questão ainda vai mais longe, quer ver, pessoal? Porque na letra C, ele falava sobre numeração de páginas. E também existe numeração de página, quer ver? Vamos ver na prática como é que a gente acha a numeração de página. Nós podemos clicar na guia Inserir do Word. E aqui na guia Inserir, nós temos um grupo chamado Cabeçalho e Rodapé. E dentro do grupo Cabeçalho e Rodapé desta guia Inserir, nós vamos encontrar o botão Número de Página. E aí nós vamos clicar no botão Número de Página. E podemos escolher se queremos aplicar a numeração de página no início da página. E aí ele vai aplicar lá no cabeçalho. No fim da página, que ele vai aplicar no rodapé. Nas margens da página, podendo escolher margem esquerda e direita. Na posição atual, eu vou escolher no início da página. E aí, pronto, ele vai aplicar a minha numeração de página. Agora, percebe? No início da página, que é o cabeçalho. Bem, pessoal, então agora que a gente já viu que existem realmente todas as numerações que ali estavam indicadas, a gente só tem que cuidar. Numeração de parágrafo é a guia Página Inicial. Numeração de linha é na guia Layout da página no grupo Configurar Página. E a numeração de página é na guia Inserir dentro do grupo Cabeçalho e Rodapé. Certo? Os marcadores de linhas e de páginas, na verdade, não são de linhas de página. Quando a gente fala sobre marcadores que eu usei, são marcadores de parágrafo, que é aquela bolinha, aquele mesmo símbolo, marcando o início de cada parágrafo com um determinado símbolo. Certo, pessoal? Então tá aí a resposta da letra A de América pra essa questão. A de América pra essa questão.